Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós vamos dar continuidade às reações de eliminação. Nessa aula vamos ver desidratação de álcool, certo? Essa é a semana 2 do PET 6. Mas antes da gente ir para a resolução, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escolonline e ativem as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. Deixe o like se gostar da aula. Também peço que nos sigam lá no nosso Instagram. Tem quiz toda semana, tem novidade dos nossos novos projetos. Vem aí o nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Cheio de novidade legal aqui e bacana, principalmente para vocês aí do terceiro ano. Que tem Enem, Enem está chegando. E aqui nós do Escolonline estamos juntinhos de vocês, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escolonline. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom pessoal, a reação de desidratação de álcool é também uma reação de eliminação. Onde nós iremos eliminar a água, tá bom? Nós podemos ter a desidratação intramolecular e intermolecular. Os carbonos, onde tem a hidroxila do álcool, que são secundários ou terciários, eles vão ter a preferência de ter uma eliminação intramolecular, formando assim alcinos. Então, aqui ó, esse hidrogênio, ele está ligado a um carbono terciário. Quando elimina aqui a molécula de água, onde o catalisador é um ácido sob aquecimento, forma então uma ligação dupla. Porém, quando a hidroxila, ela está em um carbono primário, pode ocorrer uma reação de eliminação de água intermolecular, entre moléculas. Então, a hidroxila de um álcool, junto com o hidrogênio da outra hidroxila de outro álcool, pode assim eliminar a água e essas duas moléculas aqui, elas vão se ligar e formar um éter, tá bom? Então, a desidratação de álcool, ela pode ser tanto intramolecular como intermolecular. A intramolecular ocorre normalmente em carbonos secundários e terciários e no álcool primário, normalmente nós vamos ter a eliminação intermolecular. Certinho? Essa foi a introdução, bem tranquilinha, né? Então, é para a gente fechar as reações de eliminação. Vamos às atividades? Atividade 1. Retorne ao texto e construa um parágrafo expondo sua argumentação sobre como ocorre a relação entre consumismo, obesidade infantil e consumo precoce de tabaco e álcool. Então, gente, no material teórico de vocês, o PET, que é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, vem um texto informativo antes de iniciar o conteúdo de reação de eliminação, a desidratação de álcool. E aí, é muito importante que vocês leiam o texto e que também retorne, vão lá no site onde esse texto está completo na íntegra, ok? Eu não vou aqui construir o parágrafo para vocês. Eu vou aqui ajudar vocês, dar informações, relembrar, né? Vocês releiam o texto, mas algumas informações são muito importantes no qual esse texto, ele dá essas informações para assim você construir e relacionar o consumismo, essa obesidade infantil e o consumo precoce de tabaco e álcool. Então, gente, a criança, ela é um alvo muito importante na publicidade. Por quê? Porque a criança, ela não apenas vai escolher o que os seus pais vão comprar, como também elas são tratadas como consumidores mirins. Se já incentiva uma criança desde pequena a consumir, a sempre estar ligado às novidades, vai continuar sendo um adulto assim. E aí, também, ela impacta desde muito jovem, tentando ser fiéis a determinadas marcas e também aos próprios hábitos consumistas que lhes é praticamente imposto. Então, gente, a publicidade, ela, de forma cruel, ela incentiva que a criança esteja sempre por dentro das novidades e seja uma consumista ou faça com que seus pais adquirem um bem para que elas fiquem satisfeitas, né? Então, a publicidade, ela não se dirige à criança apenas para vender produtos infantil, né? Não é só isso. Elas também são assediadas pelo mercado como eficientes promotoras de vendas de produtos direcionados também a adultos, certo? Porque se a criança vai achar legal, né, que, por exemplo, o pai ou um adulto tem, ela vai influenciar. Isso, gente, está ligado à obesidade. Por quê? No âmbito da alimentação, a publicidade é um fator que estimula a disseminação da maior epidemia infantil da história, que é a obesidade. Gente, criança obesa, ela vai ter a sequência de ser um adulto obeso também. E a obesidade, ela está diretamente ligada a várias doenças. Então, pesquisas apontam que crianças que já têm um sobrepeso, elas aumentam em 134% o consumo de alimentos com altos teores de sódio, gordura trans e saturadas. E também açúcar, quando expostas à publicidade desses produtos. A criança, ela já tem uma predisposição a ter um sobrepeso. E aí, com a publicidade em cima desse fator, né, na alimentação, vai ainda auxiliar ainda mais nesse consumismo, certo? E por último, gente, esse consumismo, ele está relacionado à ideia de devorar, destruir e extinguir. E a criança, que aprende a consumir de forma inconsequente, desenvolve critérios e valores distorcidos. E aí, isso aqui está ligado diretamente ao consumo precoce de tabaco e álcool. Porque se a criança, ela desde pequena já tem os valores distorcidos, ela vai gerar grandes problemas desde a sua formação. E esses problemas é tanto de ordem ética, econômica e social, né? O que vai estar diretamente ligado ao consumo de drogas, de substâncias ilícitas, desse consumo mesmo precoce, certinho? Então, gente, muita gente fala assim, nossa, o que consumismo vai estar ligado com a obesidade infantil? Tudo, gente, está focado pelas propagandas, pela publicidade, onde tem realmente a criança como um público-alvo. E aí, a publicidade, ela tem como único intuito ter e consumir, e fazer com que a criança, ou os pais, ou os familiares consumam. E eles não estão, de forma alguma, preocupados com as consequências disso. E as consequências são cruéis, né? Onde pode trazer doenças e também aqui, no caso, acabar com a saúde, né? Esse uso precoce de tabaco e álcool, ele só tende a trazer manifestações ruins para a pessoa. Certo, pessoal? Então, aqui eu dei algumas informações para vocês construírem o texto de vocês. Certo? Vamos para a atividade 2. Atividade 2, ela está relacionada aqui com o nosso conteúdo teórico de reação de desidratação. Então, é possível preparar etileno e eteretílico a partir de álcool etílico, de acordo com o esquema. Então, aqui, gente, álcool etílico formando etileno e uma substância X. E álcool etílico formando eteretílico e uma substância Y. Está perguntando, as substâncias X e Y representam respectivamente. Então, vamos desenhar a estrutura aqui? Quando o etanol forma etileno, que é o eteno, né? Então, quer dizer que formou uma insaturação. Então, quando forma uma insaturação, quer dizer que eliminou a água. Agora, quando forma um éter, quer dizer que foi uma desidratação entre moléculas diferentes. Então, eliminou aqui também a molécula de água formando o eteretílico. Então, nas duas situações, substância X e substância Y são moléculas de água. Porque uma foi uma eliminação intramolecular e a outra foi uma desidratação, uma eliminação intermolecular. Certinho? Então, resposta da 2, letra A. Atividade 3. Um álcool secundário de fórmula molecular C4H10O. Quando aquecido na presença de alumina, então, um catalisador sofre desidratação. Dando origem a um composto A. Que, por sua vez, é tratado com um ácido halogênidrico. Então, esse X aqui pode ser qualquer halogênio, né? Cloro, bromo e iodo. Produzindo o composto orgânico B. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos ao exercício, né? Então, é um álcool secundário. C4, então, são quatro carbonos. C secundário vai ter que estar nesse carbono ou nesse. E, independente de qual carbono esteja, vai ser o mesmo composto. Vai ser o 2-cutanol. Certinho? Então, vamos lá. Então, pode, então, ocorrer a eliminação da molécula de água. Quando elimina esse hidrogênio do carbono da esquerda ou esse hidrogênio do carbono da direita. Formando, assim, dois produtos. Porém, esse aqui é o produto principal. Tá bom? Porque esse hidrogênio aqui é o hidrogênio de carbono primário. E esse hidrogênio aqui é o hidrogênio de carbono secundário. Porém, para a gente não ter dúvida alguma, eu coloquei aqui os dois produtos possíveis de serem formados. E aí, isso aqui seria o composto orgânico A. E aí, esse composto orgânico A, ele foi tratado com HX. Então, quando você trata aqui com HX, então, é uma reação de adição, né? Então, esse HX vai entrar aqui o hidrogênio em um carbono e o X em outro carbono. E aqui, a gente tem que lembrar da regra de Markovnikov. Lembram? Que o hidrogênio, ele sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, aqui, o hidrogênio nessa molécula vai entrar aqui, nesse carbono primário. E o halogênio, o carbono secundário. Ok? E aqui, gente, o HX, no caso do produto principal, ele vai entrar aqui, ó, no carbono. Pode ser tanto esse quanto esse, tem a mesma quantidade de hidrogênio. Então, também vai formar o mesmo composto. Então, independente do composto que tenha formado aqui em A, o produto de A, seja a dupla aqui ou aqui, é o mesmo produto. É o 2, haleto, que pode ser cloro, bromo e outro, butano. Certo? Então, isso aqui tá no enunciado. Vamos, então, continuar o exercício. Tá pedindo pra gente considerar que os produtos A e B são aqueles que se formam em maior quantidade. Então, gente, é pra gente considerar que esse aqui é o composto A e o B é o mesmo composto aqui que formou, ok? Com as informações acimas, como as informações acimas são verdadeiras, identifica as proposições corretas. Então, primeiro aqui. A estrutura do álcool secundário admite isomeria óptica. Opa! Estão lembrados o que é que isomeria óptica? Isomeria óptica é aquela onde a condição pra que exista é que tenha carbono quiral. Ah, professora, o que é carbono quiral? Ai, gente, nós acabamos de ver isso. Lá em isomeria óptica, que carbono quiral? Carbono quiral é aquele carbono que possui quatro ligantes diferentes. Então, gente, nesse álcool aqui, tem algum carbono que a gente pode classificar como quiral? Ó, esse carbono aqui tem três hidrogênios. Não pode. Esse carbono aqui também tem três hidrogênios. Não é quiral. Esse carbono aqui já tem dois hidrogênios. Também não. Esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio, uma hidroxila, uma metila e aqui uma etila. Então, sim. Esse carbono aqui, ele é considerado carbono quiral. Vocês lembram? Quando a gente encontra um carbono quiral, a gente identifica ele como um asterisco. Então, essa primeira afirmativa, ela é verdadeira. O álcool secundário é denominado oficialmente o 2-butanol. Sim, né? Tá correto. Então, buti, que são aqui, ó, quatro carbonos. Na posição dois, você tem a hidroxila. Então, correto. O composto A formado admite isomeria geométrica ou cistrans. Então, A, gente, ele admite isomeria geométrica ou cistrans, sim, né? Porque aqui a gente tem insaturação e os carbonos da insaturação tem ligantes diferentes. Então, sim. Tá correto. O composto A formado é o 2-butanol. Ó, ó, não é não. É o 2-buteno, né? Buti, 2-eno. Então, errado. O composto B, então, aqui, ó, formado, admite simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Então, gente, geométrica não tem dupla, não. Então, não tem como ter isomeria geométrica. Mas isomeria óptica tem? Tem algum carbono que seja quiral aqui? Vocês vão identificar que esse carbono aqui é quiral, né? Que é o mesmo carbono. Bom, então, A16, essa afirmação, ela tá errada, porque não tem isomeria geométrica. Mas A32, o composto B formado, admite isomeria óptica. Admite sim. Então, tá correto. Tranquilo, pessoal? Foi uma questão um pouquinho mais longa, mas nada muito cabuloso, nada difícil, né? Então, aqui a gente viu que foi uma reação de eliminação e aqui foi uma reação de adição. Vamos à atividade 4. Ao se fazer um churrasco de carne vermelha, percebe-se a distância de um aroma característico. Hum, deu fome aí? Isso se deve, em parte, à reação de decomposição do glicerol com formação da acroleína, um líquido de forte odor. O cheirinho que é bom, né, gente? Ai, meu Deus, adoro um churrasco. Então, gente, tá aqui representada a reação. Glicerol por meio de aquecimento forma aqui a acroleína, certinho? E aí, eliminou água. Então, gente, olha aqui, a gente pode ver que eliminou aqui, né? Água, formando aqui a dupla. E também eliminou outra molécula de água aqui, mas formou um enol, né? E a gente sabe que enol, ele fica aqui, ele com seus ombros, né? Aí, tem aqui o deslocamento e o aldeído, ele é um composto mais estável. Ficando assim a formação da acroleína. Identifica a posição incorreta. A acroleína é um aldeído. É, tem aqui, ó, C dupla OH na extremidade. Então, tá correto. A acroleína é uma substância insaturada. Também tá correto. Tem aqui, né, a dupla entre carbonos. A formação de acroleína necessita de aquecimento, ok, ó. Né, churrasco, né, a carne vai ser assada na brasa, então tem aquecimento. Então, esse, o cheirinho característico do churrasco, Precisa, sim, do aquecimento pra esse glicerol ter essa desidratação. A acroleína tem temperatura de ebulição maior do que a do glicerol. Aí, vocês falam assim, nossa, professor, eu lembro disso não. Então, gente, vocês vão ter que lembrar de ligações, interações intermoleculares, né. Essa molécula de glicerol tem aqui hidroxilas. Que o tipo de interação que tem entre essas moléculas é ligação de hidrogênio. E aqui é só uma molécula polar. Que aí vai ser uma interação dipolo-dipolo, né. Essas interações aqui são mais fortes. Por isso que o glicerol, ele é uma substância líquida, a temperatura ambiente. E a acroleína é uma substância, né, que como a gente sente o aroma à distância, É uma substância gasosa, né. Porque ela é facilmente difundida e a gente consegue sentir esse cheiro. Então, não, gente. A acroleína, ela não tem temperatura de ebulição maior. Tem temperatura de ebulição menor do que o glicerol. E por último, o glicerol é um triol. Correto, tem três hidroxilas. Então, a resposta incorreta, que é a resposta da atividade 4, letra D. Certinho? Última atividade. Atividade 5. A crise do petróleo fez ressurgir o interesse pela produção de hidrocarbonetos a partir de álcool. Que pode ser produzido por fontes de matéria-prima renovável. Por exemplo, a obtenção do etanol por meio da cana-de-açúcar, né. O etanol, por exemplo, no Brasil é largamente produzido a partir da cana-de-açúcar. Escreva a equação da reação utilizada para transformar etanol em eteno. Então, gente, é uma reação de eliminação, de desidratação. Então, etanol, ete, né, dois carbonos, tem a hidroxila. Elimina aqui a água formando o eteno. O eteno, ele pode ser utilizado para a produção de diversos compostos orgânicos da cadeia petroquímica. Qual é o produto da reação do eteno com o hidrogênio? Então, gente, a reação do eteno com o hidrogênio é uma reação de adição, de hidrogenação. Onde o eteno vai se transformar no etano. Tranquilo, né, pessoal? Então, finalizamos assim as atividades da semana dois. Aguardo vocês na próxima semana, certo? Se gostou da aula, deixa o like. Se surgiu alguma dúvida, deixa aí no comentário. Vai ser um prazer responder. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.